Bom dia, boa tarde, boa noite. 19 de outubro de 2022. Graças a Deus. Pietran Dalmatelite cruzando mais uma Pietran. Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Aqui tem alguns leitões que vão para o Rio de Janeiro. Vamos para o Rio de Janeiro. Alô, Breno. E aqui o Dalmatelite cruzando mais uma Pietran. Retorno garantido. Eu me chamo Daniel, estou na Granja Milagrosa em Apoarema, Bahia. Sou representante do Estado da Bahia, represento a Granja Peru de Suínos. Se você quer adquirir um reprodutor, uma matriz, chame o meu amigo Daniel no telefone 739-9979-2956. Também fazemos a maior rifa de suínos do Brasil. Quer fazer parte? É baratinho para participar. Vamos criar com qualidade. Não fique de fora. Tamo juntos e misturados, pessoal.